MC Romântico, MC Britney Eu vou dançar, partir pra pista, vou me acabar, já tô no clima, jogas, vou proar, com as amigas, DJ Tocano, eu tô na vibe, na batida Vou descer, vou mexer, que cara até embaixo, rebolar, me envolver do jeito em que eu faço Vou descer, vou mexer, que cara até embaixo, rebolar, me envolver do jeito em que eu faço Vem, novinha, se solta, vem dançando, tô louco pra te pegar Vem se jogando pra mim daquele jeito, mostra o poder que você tem de rebolar Na pista ninguém segura essa menina, tô tonteado só de ver ela dançar No aquecimento ela embala a noite toda, só para se o DJ parar Hoje eu vou dançar, partir pra pista, vou me acabar, já tô no clima, jogas, vou proar, com as amigas, DJ Tocano, eu vou na vibe, na batida Vou descer, vou mexer, vou mexer, que cara até embaixo, rebolar, me envolver do jeito em que eu faço Vem, novinha, se solta, vem dançando, tô louco pra te pegar Vem se jogando pra mim daquele jeito, mostra o poder que você tem de rebolar Na pista ninguém segura essa menina, tô tonteado só de ver ela dançar No aquecimento ela embala a noite toda, só para se o DJ parar Hoje eu vou dançar, partir pra pista, vou me acabar, já tô no clima, jogas, vou proar, com as amigas DJ Tocano, eu vou na vibe, na batida Hoje eu vou dançar, partir pra pista, vou me acabar, já tô no clima, jogas, vou proar, com as amigas DJ Tocano, eu vou na vibe, na batida